Ela era a rainha da chapa, mas as coisas estão prestes a mudar. Acreditem, o Congresso Nacional aprovou a implementação da monarquia constitucional no Brasil. Finalmente o Brasil vai dar certo. Acabou a mamata. Uma mudança real. No entanto, genealogistas encontraram provas de que o último rei do Brasil teve um filho fora do casamento. Eu tenho um convite oficial do governo. Se vossa alteza aceitar, em breve assumirá a coroa e será a rainha do Brasil. Pegadinha? É pegadinha sim. Carlos, seu mordomo. Mordomo, o assassino, sempre o assassino, que matou o senhor White com aquele ladro. Eu vou transformar a vida desta garota num inferno. É isso. Eu vou encher ela de regra de etiqueta. Ai! Ih, quebrei. E agora o Brasil vai descobrir que uma rainha pode até sair de Marechal Hermes. Robson, a parecida também. Adoráveis. Prazer, barão. Ah, barão, barão. Darão do quê? Mas Marechal Hermes nunca vai sair dessa rainha. Nós temos que dar exemplo de honestidade aqui, hein, gente? Caraca! Só isso? Ela agora tá querendo combater a desigualdade social. Tá tirando de letra. O rei Charles da Inglaterra. É só você ser você mesma. Como estás, Keiton e William? Caindo na Real. Em breve, somente nos cinemas. Nossa, ele tá acabado. O Reynado faz isso com a gente? Collecti contigo. Tá bom! Tá bom! Isso! Obrigado.